Só você tem poder pra me curar Quando eu estou fraco me ajuda E se eu chorar me dá consolo Só você sabe tudo sobre mim E me ama mesmo assim E me protege pra não me perder Só você conhece a minha intenção E desconhece a minha perfeição Insiste na transparência da minha alma Me sondas via as quadrilhas E procuro até as máculas do meu Me encontras atrás das máscaras E remove seus sonhos que eu criei Só você tem poder pra me curar Quando eu estou fraco me ajuda E se eu chorar me dá consolo Só você sabe tudo sobre mim E me ama mesmo assim E me protege pra não me perder Só você conhece a minha intenção E desconhece a minha perfeição E insiste na transparência da minha alma Me sondas via as quadrilhas E procuro até as máculas do meu O que há O que há? 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 Que eu criei